Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma nova atualização que saiu do WhatsApp que agora você pode enviar as mensagens, nas mensagens você pode marcar com os emojis igual do Instagram, beleza? Então vem comigo para o tutorial. Vou mostrar para vocês essa nova atualização que saiu do WhatsApp, beleza? Vamos lá, olha só, olha aqui meu filho, eu vou entrar aqui nele aqui, e eu posso marcar e aparece os emojis, igual do Instagram, entendeu gente? Ó, muito bom, olha, você clica na mensagem, já aparece as carinhas, aí você marca com o coraçãozinho, você marca como você quiser, olha, que legal gente, só não tem mais assim, a opção de mais para aparecer os outros. Deixa eu ver se apertando esse, não, o que você apertar, ó, vai ficar, ó, eu acho que eles devem atualizar e pôr mais emojis, né, que tem vários, né, olha só. Se você gostou, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dê seu like e compartilhe. E tem várias atualizações aqui, gente, ó, quando você aperta a lupinha, ele aparece lá, fotos, gifs, o que você quiser ver, links, documentos, qual dessas opções que você apertar, vai aparecer para você, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui desses grupos aqui, olha, um bom dia para todos, vou sublinhar, vou deixar aqui para ela saber que eu deixei. Boa tarde, olha só, tá vendo, gente, que ele é bem bacana. A gente tem também uma opção aqui, que você pode copiar a mensagem, de primeiro você poderia enviar a mensagem copiada, né, e aparecer encaminhada. Olha aqui que essa amiga mandou aqui, ó, boa tarde, razão pela cautela, né, aí você clica aqui nela, ó, você pode já marcar ela, mas você clica nela, aí você vem aqui nesses dois quadradinhos aqui em cima, aperta copiar. Essa mensagem foi copiada, aí você sai aqui e manda para a pessoa que você quer, copiou aqui, ó, deixa eu ver se ela vai sair encaminhada, ó, ó, não saiu encaminhada, ó, aí você desce a setinha, ó, é como eu tivesse eu escrevido. Tá vendo, gente, ó, como que fosse eu que tivesse feito essa mensagem para ele, mas não foi, ó, mas eu posso, aí, ó, aí quando você vê aqui, ó, tá a mensagem aqui, ó, como que foi você que tivesse escrevido, tá vendo? Não tem mais encaminhada, aí se eu quiser encaminhar para alguém, ó, ela vai assim, ó, aí eu posso enviar, entendeu? Ó, não dá para miguxa, ó, mandei, ó, tá vendo? Como que foi eu que fiz lá, eu errei, ditei ela, ó, não saiu encaminhada para ela, tá vendo, gente? Mais uma dica muito top das galáxias para vocês, deixa eu ver mais outra coisa aqui. É, é, por enquanto é isso. Um beijo em coração a todos vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e dê.